Vai até, sem dinheiro e sem mulher Vai até, vai até, vai até Se derramar fora Vai, vai, vai Se eu vi, se eu vi, se eu vi Se eu vi, se eu vi Se eu vi, se eu vi Se eu vi Se eu vi, se eu vi Se eu vi, se eu vi Se eu vi, se eu vi 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 É mais alto que sozão, pinta e sozão Pelo bem Vindo no carro, soltador Casa carinho pra você Só me solvendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai, vai Vai, 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 vai E agora eu tenho o prazer de conversar com o meu amigo Xande Avião Mais uma vez, sempre crescendo A banda Aviões do Forró, fique feliz de estar Do teu lado novamente Nós que apresentamos o forró aqui na cidade de Mossoró Onde a banda Aviões do Forró teve sua história, sua trajetória Tudo começou basicamente aqui, né? Sem dúvida, Mossoró é o primeiro prazer aqui com você mais uma vez Esse sorriso grandão aqui, hein, meu irmão Mossoró é uma cidade que a gente ama muito Eu acho que Aviões tem uma parte de Mossoró Por eu ter morado aqui já, como você sabe Toda vez que a gente está aqui, todo ano, Mossoró é uma cidade junina Ou Itibal, ou na região Açu, Caicó, Apudi O pessoal desse peso Então, eu me sinto em casa aqui Passei cedo aqui em Mossoró, passei o dia aqui Fui em Apudi, meus filhos, voltei Eu estou em casa aqui Me diz uma coisa, Alexandre Músicas na novela da Globo Ascensão cada vez mais da banda conquistando a Europa A banda, hoje, ela vem sendo a referência no forró atual, no forró moderno Hoje, como você vê a questão das novas bandas? Surge uma competitividade Ou Aviões, ela pode ser uma referência Como também uma ajuda para outras bandas que seguem hoje no mercado? Olha, você tocou no forró, interessante Eu acho que você... Todo mundo tem que pensar igual você falou agora Eu acho que o forró não está mais longe ainda Porque não tem união O forró é um rito que é um pouco desunido Isso aí... Até quem não trabalha no meio sabe disso E o Aviões sozinho não vai conseguir fazer zoada sozinho É... Sábado passado passou no cadeirão do Hulk A garota safada, eu fiquei muito feliz Quando... E eu acho que se tivesse mais cinco bandas igual Aviões Aí o forró, sim, estava muito forte Como o César Nejo está forte Como o Axé é forte, né? Como... Então, acho que se as bandas se unissem mais O Aviões já foi muita coisa sozinho Já quebrou várias barreiras Quando o Aviões começou há nove anos atrás A banda do forró não tinha camarim Tinha que tocar no som ruim Não podia tocar em palco bom Hoje não Hoje a banda de forró está nivelada com as grandes bandas nacionais Então acho que os donos de banda, os cantores têm que se unir mais Pensar mais na união de um grupo forró Para poder chegar longe Então acho que tem que se unir mais A onda é essa, se unir Diz uma coisa Essa semana você publicou em seu Twitter Quando falavam Hashtag Sou forrozeiro com orgulho Sou... É... Nordestezinho Como fosse... O Nordeste como um lutador Como um conquistador Realmente que busca, sim, levar essa imagem diferente pro Brasil E hoje o forró Ele faz parte desse... 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 Desse momento Onde a banda aviões Onde a banda garota Onde as bandas, assim, do Nordeste Elas ganham espaço nacional É levar o que há de melhor do nosso Nordeste Mudar essa imagem pro Brasil todo Sem dúvida É... Eu... Eu tava vindo de Aracaju Dentro do avião E eu olhei os estrelas do Brasil Tava só o nome inglês É metálica, não sei o que Não tinha o nome brasileiro Eu peguei... Rapaz, vamos dar uma... Uma brasilidade nesse... Eu coloquei Só forrozeiro com agulho Quando não foi de meio-dia A gente tava em quarto lugar no mundo O assunto mais comentado do mundo E a gente fica triste com a coisa Eu fiquei muito triste com... Algumas pessoas, não todas Do... Do... Do sul do país Que acham que o Nordeste é burro Que o Nordeste passa fome Que a gente se veste mal Que a gente é sujo É... E o pessoal começou a atacar o Paulo no Twitter Eu fico muito triste com isso Que isso é preconceito E... Mal sabia eles que quem move o sul é a gente Acho que se não fosse o Nordeste São Paulo não tava em pé Nem o Rio de Janeiro E eu falo isso sem medo E a gente passou o dia inteiro Como primeiro lugar do país Sou forrozeiro com agulho Em pleno rock em Rio Então... Sem nada contra o rock Eu não tenho preconceito Nem o estilo de música Mas... Foi tipo uma prova quando o Nordeste não quer Ele faz o que pode E ele entende O Nordeste é guerreiro A gente foi o assunto mais comentado do dia E o pessoal dizendo Como é que pode durante o Rock em Rio Essa tag São forrozeiro com orgulho E picolar o dia inteiro Eu achei muito fácil Muito bom Pra encerrar vem aí aniversário do avião né Tô sabendo Rapaz tem Agora é só o que acontece A gente paga tudo Se a gente não pagar A gente paga Eu vou Eu vou da Guerra do Mossoró, de 11 de outubro é ver o feriado no Brasil inteiro aviões, participação plays, moídos solteirões e a grande Ivete Sangaro vai estar com a gente lá também. Coisa boa então vamos fazer na TV mais uma vez estamos nos dois anos e meio mas sempre comemorando, pode sim dia 12 de dezembro, quem é mossoroense assim como eu sou um pouquinho, sabe que é a grande férias de Santa Luzia, eu sou devoto dela também, vai ter aviões e as altas samba aqui em Mossoró e vem aí o carnaval de Tibau, aguardem feito pela 3 de treinamento e o avião vai tocar no carnaval de Tibau na beira da praia vai ser bom. Eita, coisa boa quentinha, quentinha. Forro Azul na TV a nossa pisadinha, eu sempre digo é a que mais cresce em toda a cidade e todo o interior porque não no Brasil? Dá lá viões no forró. Xande, hein? É, valeu Eu não me adi tanto assédio com o sonho, Solange Almeida mais uma vez, prazer em estar contigo, nós que fazemos o Pauzão na TV, lá em Pau do Céu você deixou o recado, Raílson, você não veio e obrigado pelas palavras, seja bem-vinda. Raílson, você é um fofo, né? Sentir sua falta, mas que bom estar aqui em Mossoró e de tê-lo aqui nesse show, veio nos prestigiar, receber seu carinho e sua amizade é sempre maravilhoso. Por que tu se surpreende ainda num show do aviões? Ai meu Deus do céu, cada show é uma emoção diferente, então assim, pra falar, acho que surpreende a cada vez o amor maior do sonho para com a gente e a reciprocidade sempre verdadeira. Sucesso cada vez mais, Deus te abençoe, a sua carreira, o Pauzão na TV tá sempre contigo. Ô Raílson, obrigada, sucesso a você à frente desse programa maravilhoso. Quero externar aqui meu carinho ao povo de Mossoró, ao Rio Grande do Norte, que eu tanto amo, deixar aqui explícito o meu carinho por vocês e a minha amizade por você, você é um fofo. Pedido último, posso te acompanhar? Bora! Vamos gravando, vamos gravando, vamos gravando aqui. Solange, existe o lado ruim da fama? Só as fofocas, às vezes a falta de privacidade, mas se essa não fosse minha vida, com certeza não seria tão realizada, então eu acho que é fundamental, eu escolhi, a profissão veio junto, isso tudo, né? A falta de privacidade, algumas fofocas, mas eu amo o que eu faço, acho que eu não deixaria de fazer o que eu faço por causa dessas coisas tão pequenas. Galão humano faz parte, né? A porra, adoro. Então vem comigo, vem comigo. Solange, vem comigo, vem comigo. Colal, vem comigo, vem comigo boa Olá, hoje, é a minha amizade, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser inf lender, eu quero ser, eu quero ser TFdo, meu carinho, f complaining, que eu quero serIza e do meu carinho como poder chegar. O novo céu vai ser a delíquina que me ensinou Eu tô no coração da TV E sabe o que é isso? E sabe o que é isso? E sabe o que é isso? Cada vez que me abraçou e me dava É você que você não dá na natura Dança Até o sol rai Cada vez que me abraçou e me dava É você que você não dá na natura Dança Adiós, Rojema! É você que você não dá na natura É você que você não dá na natura Deixa eu ficar chique Antes da fama Eu타 bem essa só É repuxa, pruxas! A женщinha! Se as fechadas önce, Que foi para mim, Que horrível!